Não, vou embora, não, concentra, concentra, é só o controle alimentar, só o controle alimentar, vamos terminar com você, vamos, 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 só o controle alimentar, vai, vai, vem você, vai, vai, só o controle alimentar, vem pra se divertir, fica o poder pra terminar, dobrou, 10, 3, 2, 1, vai, só o controle alimentar, vem você, vai, vai, vai. No, there ain't no stopping us, lie without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast, call me a shooting star, let them know who you are, flying up and above, wish I was a star, time to show on who's in charge, call me a shooting star. Tchau, tchau. Tchau.